Hoje nós viemos aqui no Shopping Cidade Jardim, na pré-estreia do filme Amigos Imaginários. E é uma boa pedida para curtir o Dia das Mães, já que o filme tem áudio descrição e vai dar para a gente aproveitar com o Gustavo. Está até meio cansadinho aqui já, ó. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E eu sou a Camila Domingues, pedagoga e especialista em educação inclusiva e deficiência visual. Esse é o Canal Gleonete, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Agora, se você já é um cliente antigo, não esquece de deixar o seu joinha. Assim você ajuda a espalhar esse vídeo para muito mais pessoas aqui no YouTube. Nós fomos convidados pela Greta e pela Paramount para assistir a pré-estreia do filme Amigos Imaginários. E eu aproveitei para curtir o Dia das Mães com o Gustavinho e o Léo nesse sábado aqui no Shopping Cidade Jardim. Foi muito bacana e a gente vai mostrar um pouquinho como que foi a nossa experiência. E eu estou super ansioso para começar a assistir o filme com audiodescrição, por isso que a gente já está entrando e daqui a pouquinho a gente volta para contar como é que foi a experiência de assistir esse filme com audiodescrição. Tava pensando que a gente ia dar spoiler do filme, não é mesmo? Você já pode assistir o filme Amigos Imaginários com audiodescrição da Greta, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular. E permite que você assista a esse e outros filmes com audiodescrição e mesmo aquelas ceninhas mais silenciosas, você vai conseguir assistir e entender com perfeição. E aí, Léo, gostou do filme? Eu gostei, achei bem bacana. Só que é o tipo de filme que é muito difícil de você assistir sem audiodescrição, porque tem muita parte que tem música, né? Então, imagina assistir um filme com criança e depois você não conseguir comentar sobre o que aconteceu naquele filme, né? Então, eu acho que é uma ótima ideia e parabenizo aí a Paramount por trazer um filme com audiodescrição que facilita aí pelo menos as pessoas com deficiência a poder curtir e aproveitar ele com seus filhos, né? E poder comentar, explicar pra ele o que estava acontecendo. Em alguns momentos ele perguntou pra mim. Então, é muito bom e foi essencial a audiodescrição. Fora que o filme tem muitas animações, é muito bonitinho, a gente amou. E só agradece o convite e o Gustavinho aproveitou também. E aí foi também uma boa pedida pro Dia das Mães, né? Ele passou aí o Dia das Mães aproveitando aí com o Gustavo, assistindo um filme maço. É, foi mesmo. Adorei. Obrigada. Dá parabéns aí pra todas as mamães, né? E parabéns também pra Paramount por fazer esse filme maravilhoso. E obrigado aí pra Greta, que fez o convite pra gente. Feliz Dia das Mães, meu amor. Obrigada. Obrigada, Greta. Um beijo. Se você gostou de acompanhar um pouquinho desse nosso passeio, nossa vinda até o cinema, já deixe seu comentário. Não esquece de deixar o seu like e seguir a gente lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto